Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. As destrezas são destrezas que a gente conhece todos os passos e em que momento aplicar cada um. Por isso a gente viu a escuta como uma destreza. Quais são os passos, quais são as dimensões e como eu aplico cada um desses passos e como eu vivo cada uma dessas dimensões. Por isso que nós vimos a escuta como uma destreza. E agora a gente vai ver não como uma destreza assim tão detalhada, mas algumas ideias sobre a capacidade de responder. Já é a outra cara da moeda. Uma é escutar e a outra é a resposta. E também a gente pode conseguir uma destreza para responder adequadamente. Vamos ver primeiro a classificação das respostas. As respostas a gente pode classificar em respostas de apoio. Sim? Quando utilizamos condutas e expressões de acolhida. A maneira de olhar. É uma resposta já. Eu não estou respondendo. As irmãs de outros países riem muito de nós brasileiras. Porque não todos os países utilizam esse tipo de som. Elas riem muito e a gente nem percebe. A gente não percebe até que alguém te fale. E realmente é assim. Isso é bom ou sim? Não, é bom. Mas é que é uma resposta de apoio. É uma resposta de apoio. Agora, você precisa... Agora a gente vai ver os tipos de respostas. Porque também a gente precisa dar o tipo de resposta. Esse tipo de som que a gente faz é um apoio. É simplesmente uma acolhida. Não é uma resposta já. O que você está falando. A gente vai ver que a resposta é muito mais clica. A gente vai ver que a resposta é muito mais clica. Eu não falo. Não faz. Não, não, não. Sim, não, não. Sim. Não, sim, não. E outra coisa também que elas identificam. Que eu não tinha percebido. A gente responde com o verbo. Por exemplo, você me pergunta. Você vai amanhã? elas não respondem assim e se não você ficou contente? fiquei essa é a nossa resposta mas geralmente a gente responde com o verbo por exemplo, você ficou contente com o presente? você vai falar são respostas de acolhida existe também um tipo de resposta que é a resposta que estimula a comunicação por exemplo tem pessoas que conversam com a gente e você percebe está dando voltas e voltas e voltas e não chega no ponto exato então é uma resposta também nossa é concretizar ou seja, é ajudar a pessoa a chegar no ponto ela precisa desse apoio então é também uma resposta de apoio e existem também as respostas empáticas que são aquelas que a gente formula o que a pessoa falou usando as nossas próprias palavras essas são respostas empáticas por exemplo, eu explico uma coisa e aí vocês, para poder responder empaticamente comigo vocês formulam a ideia usando as palavras de vocês porque se vocês usam as mesmas palavras que eu usei não são empáticas ou seja, para que seja empática vocês provam que entenderam, compreenderam e com as suas palavras com as palavras de vocês vocês expressam aquilo que eu falei portanto, a definição de uma resposta seria manifestar para a outra pessoa não para mim para a outra pessoa de uma maneira adequada para ela a compreensão das dimensões distintas da mensagem o conteúdo explicativo o sentimento e a demanda ou seja, um hum não é uma resposta é uma resposta de apoio mas a resposta realmente para a pessoa ela é muito mais complexa porque ela tem resposta porque ela precisa responder ao contemuso, ao sentimento e à demanda complicado, não é? por exemplo, vamos fazer um exemplo eu gosto muito de vocês eu chego aqui para vocês e falo olha, eu estou vivendo uma situação complicada e realmente é que o meu irmão está se separando o que vocês me respondem? as vezes foi melhor as vezes foi melhor as vezes foi melhor as vezes foi melhor eu pergunto por que? por que? por que? que pena nossa o que aconteceu para chegar a isso? muita maneira de responder sim, respostas com perguntas exatamente isso que vocês estão respondendo é a primeira coisa que a gente responde só que vocês não estão respondendo o que eu estou explicando porque eu estou explicando um conteúdo um sentimento e uma demanda e esse hum hum nossa que pena não responde tudo isso mas é o primeiro que a gente faz mas introduz um diálogo exato introduz introduz um diálogo e a pessoa talvez aquele primeiro impacto e vai elaborar alguma coisa mais profunda dependendo do que você passar o que seria esse mais profundo? seria depois de nesse primeiro impacto nossa meu Deus ai que pena maravilha ou sei lá o que por que? olha aconteceu assim ah mas então aqui tem tal coisa assim já seria de um valor seu você passaria a resposta para a pessoa já no conhecimento mesmo de evangelho sim sim geralmente é assim só que a gente tem que pensar o seguinte quem está comunicando sou eu não é o meu irmão as perguntas e por que? o que que levou isso? são perguntas para ele sim? então eu a minha demanda não é que vocês entendam aquela situação lá a minha demanda é que vocês me entendam o que eu estou vivendo entende? a separação deles é uma situação eles estão vivendo do jeito deles agora eu sou a pessoa que estou demandando de vocês uma resposta para uma situação que eu estou vivendo e você? exatamente a primeira pergunta gente se o conteúdo explicativo está claro meu irmão está se separando qual é o sentimento? eu não falei vocês não podem responder ao meu sentimento se vocês não sabem você pode falar muita coisa muito conselho lembra a dinâmica a primeira dinâmica muito conselho muita coisa mas ninguém perguntou para a pessoa qual é o sentimento porque o sentimento pode ser muito diferente eu posso estar com raiva porque o meu irmão está se separando eu posso estar feliz eu posso estar triste decepcionada então se vocês realmente querem responder vocês tem que perguntar por isso às vezes as respostas mais acertadas são perguntas e nesse caso para realmente estabelecer pensem na realidade família filhos marido quantas vezes a gente pergunta para a pessoa como realmente ela se sente quase nunca porque a gente sempre primeiro é o que eu estou sentindo é o que eu estou vivendo isso e nesse caso para responder a gente precisa perguntar se eu chego por exemplo na escola vocês são os professores e eu falo olha o meu irmão está se separando então vocês perguntam e você como está se sentindo eu tenho uma raiva tão grande vocês não se imaginem isso significa que vocês vão ter que me ajudar a viver esse sentimento de raiva sem fazer mal para mim e nem para ninguém essa é a minha demanda se eu falo nossa eu tenho uma tristeza que vocês não se imaginem vocês vão me ajudar a viver essa tristeza da maneira da maneira mais saudável vocês vão também entender que às vezes vocês vão chegar para mim e falar alguma coisa e eu vou esquecer eu não vou lembrar eu vou porque porque eu estou em uma situação de tristeza ou se eu estou por exemplo decepcionada igualmente de repente eu não vou estar me alimentando bem eu não vou estar dormindo bem entende? a minha demanda não é nem que vocês me dê conselho que vocês me dê solução é simplesmente que vocês me acompanhem nessa situação e me ajudem a viver essa situação de maneira saudável para mim e para os outros então essa é a função da resposta responder ao conteúdo explicativo responder ao sentimento e a demanda a demanda é a demanda minha é essa de acordo com o sentimento é a minha demanda de repente é uma compreensão de vocês porque eu estou esquecendo outras coisas porque eu não estou lembrando não tenho as coisas em dia essa é a minha demanda que eu não estou compreendam ou então que me ajude a descarregar essa raiva de repente olha vamos sair vamos porque a gente no programa no final de semana está dando uma caminhada no parque está me ajudando a descarregar essa raiva entende? então a gente precisa prestar atenção no conteúdo o sentimento que às vezes eu não preciso falar se eu chego aqui falando meu irmão está se separando com umas lágrimas enormes já vocês estão captando o sentimento ou pelo menos intuem que o sentimento pode ser de tristeza ou de raiva ou que a gente chora de raiva também chora de tristeza e não dá não dá porque é interessante se eu chego só chorando não tem o conteúdo explicativo aí eu tenho que perguntar agora eu não vou perguntar se eu chego chorando eu pergunto as duas coisas qual é o sentimento e qual é o significativo para poder responder a recado faz sentido isso na nossa vida bastante quantas vezes a gente poderia ser um pouco mais acertado na hora de responder para as pessoas às vezes a gente não não tem esse cuidado de escutar mais além daquilo que a pessoa está falando perguntar é porque esse negócio de perguntar e sobretudo pelo sentimento a gente tem muito tabu com relação a isso sentimento é um tema que tem muito tabu e a gente precisa quebrar um pouco mas ela se entra com um pouco de meu irmão não está se separando e a gente querer saber ou perguntar como que a pessoa se sente às vezes mesmo assim ela acha que você está invadindo mas ela precisa falar disso precisa você está falando uma coisa muito aceitada a gente precisa falar precisa conversar e só o fato dela chegar na instituição e falar isso ela já está pedindo ajuda ela está pedindo ajuda porque se você não é um grupo de apoio ela nem ia comentar o grupo ela não ia nem falar ela ia ficar triste e o grupo ia ter que as vezes a gente toma essa atitude e não é mais saudável porque a gente não não está sozinho e as vezes a gente é por medo ou por pensar que é invadir a privacidade a gente não comunica aquilo que a gente sente aquilo que a gente está passando e também é prudente as vezes de acordo com o ambiente mas a gente precisa caminhar mais para viver em ambientes e propiciar ambientes onde a gente pode expressar mais pode ter mais confiança acontece que relação de trabalho muitas vezes são relações muito limitadas a gente limita muito as relações a vida pessoal a gente deixa para o outro lado agora o ruim é quando essa vida pessoal a gente não compartilha em nenhum lugar nem no trabalho nem na família nem em nenhum lugar a gente precisa ter espaços para comunicar conteúdo sentimento e demanda senão é um rolo é um rolo bem grande na vida da gente os misericordiosos porque eles alcançaram misericórdia é um rolo bem grande a gente é um rolo bem grande Obrigado.